O FUS fez na manhã desta quinta-feira mais uma entrega de óculos. São 24 crianças, todas que deram entrada estão sendo atendidas, não ficou nenhuma criança para trás. Atendimento possibilitado por parcerias do FUS com a sociedade civil. Esses óculos foram todos doados, foi um grupo de empresários, amigos do Fundo Social, que fizeram essa doação. A presidente do fundo orienta quem necessita do auxílio a como realizar o pedido. Tem que ir primeiro no ganha-tempo, vai com os documentos, com a receita do óculos, dá entrada no ganha-tempo, chegando no Fundo Social a gente já entra em contato com a família.